E aí, pessoal, beleza? Bom, nessa aula aqui, então, a gente vai falar sobre congruência módulo N. Muito bem, o que seria essa congruência módulo N? É um ramo da matemática que trabalha diretamente com divisões entre dois números. A gente associa esses dois números ao resto da divisão entre eles. Como assim? Bom, se eu não estiver enganado, eu acho que a gente estuda isso no segundo ano, ou no terceiro, divisões, aquelas divisões básicas que a gente conhece. Vamos pegar, por exemplo, 17 dividido por 2. Acho que a gente estuda isso no segundo ano, né? Não tem muito tempo que eu estudei isso. Bom, vamos lá. Pela tabuada, a gente sabe que cabem 8 aqui, né? Porque 8 vezes 2 é 16. Aí, 17 menos 16 é 1. Muito bem. Parece que eu estou dando uma aula para criança, né? Esse cara é o dividendo, né? Porque é quem é dividido, né? Esse cara é o divisor. Divisor é quem divide. Esse cara é o quociente. Esse aqui é o resto. Por que eu não escrevi o quociente? Porque quando a gente trabalha com congruência módulo N, esse cara para a gente não faz diferença. Na congruência módulo N, a gente trabalha apenas com esses três caras aqui. Porém, a gente acaba trabalhando com ele. Porque se você fizer 17 dividido por 8, se você trocar esses dois de lugar, né? O que a gente tem? A gente tem que 2 vezes 8 é 16. E o resto é 1. A conta é a mesma, praticamente. Bom, então a gente sabe o quê? Que esses dois caras, eles sempre podem trocar de lugar. O divisor pode virar quociente e vice-versa. Desde que o quociente não seja zero. Porque aí não tem como você dividir alguma coisa por zero. Muito bem. Então, o que a gente sabe? Que a congruência módulo N, ela associa diretamente esses três números. Ou esses três aqui. Aí, no caso, nós descartaríamos o 2. Aí você pode pensar assim. Ué, mas a congruência módulo N é um mundo da matemática que associa dividendo, divisor e resto sem trabalhar com o quociente. Sim. Então, não precisa estudar isso. Porque com a divisão indiana, eu tenho os quatro. Ou seja, eu tenho até mais do que a congruência módulo N me dá. Tudo bem. Eu até concordo com você. A divisão indiana é mais completa nesse ponto, né? Porque você tem, literalmente, os quatro números envolvidos na operação. Na congruência módulo N, você tem três. Mas aí é que ele é o pulo do gato. Basta esses três para você descobrir coisas fantásticas. Por exemplo, se eu te fizesse a seguinte pergunta. Qual seria o resto na divisão de 100 por 3? Bom, muita gente pode pensar assim. Ah, é 1. Por quê? Porque 3 vezes 33 é 99. Então, fica faltando uma unidade para chegar no 100. Correto. Perfeito. É isso mesmo. De fato, se você pegar 100 e dividir por 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 33 vezes 3 dá 99. E o resto é 1. Muito bem. Fechou. Quer dizer, então, que o resto da divisão de 100 por 3 é 1. Ah, então a divisão por dinheiro a gente acha isso rapidão. Muito bem. Pensemos agora num número de 30 dígitos. Aqui. Aqui tem um número de 30 dígitos. Aí eu te pergunto, qual é o resto da divisão desse número de 30 dígitos por alguma coisa que eu vou colocar aqui, que não seja 3? Um número bem chato, tipo 17, 101, 103. Um número bem chato. É o que era o resto da divisão entre esses dois números. Se você utilizar a divisão eclidiana, vai demorar um pouco para você achar esse resto. E isso sabe-se lá quais as contas que você teria que fazer. Pela congruência módulo N, você encontra isso de maneira mais simples. E, gente, tudo isso que eu estou falando aqui, esqueça a calculadora. É tudo papel e lápis em borracha. A gente não usa a calculadora aqui, não. Então, ao invés de a gente pensar nesse número agora de 20 algarismos, 30, 40 dígitos, etc. Vamos pensar o seguinte, então. Qual seria o resto? Porque o resto da divisão de 100 por 3 é simples, né? Se a gente encontrar, basta mentalizar rapidinho aí. Vamos pegar aqui, então, 1023 por 5. Tudo bem? Qual é o resto da divisão de 1023 por 5? Ah, é 3. Correto. Por que é 3? Porque todo múltiplo de 5 termina em 0 ou em 5. Quer dizer, então, que 1020 é múltiplo de 5. Então, existe um número que vezes 5 dá 1020. Aí vai sobrar 3 de resto. Feito, certo, certinho. E 1720 por 13? Qual é o resto da divisão de 1720 por 13? Né? De cabeça, assim, é fácil achar esse número. Não é? Com a congruência, com o estudo da congruência módulo N, a gente cria caminhos para achar isso mais fácil, sem precisar fazer aquela conta desgastante. Isso aqui é rápido. Você vai pegar 1720, dividir por 13, e fazendo a conta, você vai achar o resto aí. 4. Já achei o resto. 4. Fiz a conta rapidinho. Na verdade, eu não fiz a conta rapidinho. Eu usei congruência, módulo N. E aí eu utilizei a congruência rapidinho. Bom, então, com o estudo de congruência que nós teremos aqui agora, eu vou mostrar para você alguns caminhos, algumas ferramentas que a gente pode utilizar. E você vai ver que esse estudo é muito bacana. É muito legal mesmo. Abre o raciocínio da gente. Se liga aí. 5. Muito bem. Então, vamos partir para os congruências. Primeiramente, eu vou pegar uma divisão euclidiana básica. Vamos pegar 40 dividido por 15. Muito bem. O que a gente sabe, né? 40 dividido por 15. 2 vezes 15 é 30. Essa é 10. Nós não vamos prosseguir para a parte decimal dos números, não. É tudo divisão entre números naturais aqui, a princípio. Podemos falar inteiros, mas é o princípio naturais. Bom, o que a gente tem, então? A gente tem que 40 dividido por 15 é 2 e deixa o resto 10. Bom, então, em termos de congruência módulo N, o que seria? Seria o seguinte, ó. Eu tenho, então, isso aqui, ó. 40 é congruente. Esse é o símbolo de congruente na matemática, né? A 10 módulo 15. Então, quando a gente fala, congruência módulo N. N é o divisor. No caso aqui, ó, o divisor é 15, tá? Aí a gente associa diretamente o dividendo com o resto. Ó, o quociente não aparece ali. Então, essa é a maneira qual a gente usa para escrever essa congruência. Né? Ó, 40 é congruente a 10 módulo 15. Ah, vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar 70 por 13. Ó, então 70 dividido por 13. Bom, aí 13 vezes 4 dá 52. 13 vezes 5 dá 65. Ó, 5 vezes 3 dá 65. Então, isso dá resto 5. Ou seja, em termos de congruência, a gente vai ter o quê? Que 70 é congruente a 5 módulo 13. Ó, né? Então, a divisão de 70 por 13 deixa o resto 5. É assim que a gente vê, ó. 70 por 13 deixa o resto 5, né? E a gente pode criar uma série de exemplos aqui, ó. Números maiores. Tipo, 140 dividido por 12. Muito bem. Então, cabe um 12 aqui, sobra 2. Cabe um 12 aqui, sobra um 8. Né? Ou seja, 140 é congruente a 8 módulo 12. Bom, então, a gente acabou de ver qual é a notação, né? Com que a gente representa essa congruência. É assim, certo? Bom, visto como que a gente representa essa congruência, vamos estudar então aqui algumas propriedades. Tá certo? Como assim? Existem coisas que podem ser feitas dentro da congruência, né? Existem, tipo assim, você conhece a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Não existem propriedades de soma, a multiplicação, a divisão e a subtração? Existem. Existem propriedades com a congruência também, porque querendo ou não, a congruência é uma operação matemática. Ela é uma operação matemática. Por exemplo, é uma propriedade da multiplicação que todo mundo conhece. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Os números naturais inteiros, por exemplo. Uma outra propriedade que a gente conhece. Propriedade comutativa da adição. Se você trocar a ordem das parcelas, o resultado ainda é o mesmo. São propriedades das operações matemáticas. Existem propriedades também de congruência, tá? A gente vai ver uma a uma. Se liga então na primeira propriedade. A é congruente a A módulo N. Bom, basicamente está falando o quê? Que se você tiver o mesmo número dos dois lados, isso sempre vai ser verdade. Ué, vamos repetir isso aqui, vamos lá. A gente então sempre vai ter que A é congruente a A módulo N. Por quê? Ué, primeiro vamos fazer um exemplo, né? Vou pegar um exemplo numérico. Por exemplo, 10. Então tá ali escrito que 10 é congruente a 10 módulo a... Vamos pegar um número qualquer. 4. Bom, o que que quer dizer isso aqui? Quer dizer que 10 dividido por 4 deixa resto 10? 10 dividido por 4 deixa resto 10? Não, 10 dividido por 4 deixa resto 2, né? Porque 2 vezes 4 é 8. E 8 para 10 faltam duas unidades. Ok, mas a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente sempre pode, no início de uma conta, não sei se vocês sabem disso, eu posso pensar o seguinte, ó. 0 vezes 4 é 0. Aí 10 menos 0 é 10. Ah, posso fazer isso de novo. 0 vezes 4 é 0. 10 menos 0 é 10. 0 vezes 4 é 0. 10 menos 0 é 10. Até resolver fazer a conta. Ah, não, cabe em 2. 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 é 2. Olha lá. 10 é congruente a 2 módulo 4, né? Mas esse número aqui não é a mesma coisa que 2, porque o 0 à esquerda, antes da vírgula, não é nada, ele não é considerado como logaritmo, não é certo? É justamente por isso, ó. Todo número, antes de você iniciar qualquer divisão, ele é congruente a ele mesmo, nessa divisão, né? Isso me entende se você ainda não começou a fazer a conta. Ou, em outras palavras, você está multiplicando o número por 0 e encontrando o próprio resto, né? Então, todo número, ele é congruente a ele módulo M. Bom, mas esse aqui é apenas um exemplo que eu dei com 10 com 4. Vamos ver de maneira genérica, né? O que a gente sabe de uma divisão euclidiana? Por exemplo, quando você tem 20 dividido por 7, cabe em 2, que dá 14, só dá um 6. Pela divisão euclidiana, o que nós temos, né? Nós temos, então, o que é que o 20, ele pode ser escrito da seguinte maneira. 6 mais 2 vezes 7. É, entre aspas, a prova real, né? Da divisão euclidiana. Então, você pega o seu resto, soma com esse produto, que vai dar 20. Muito bem. No caso ali do 10, a gente teria o que, então? Vamos ver aqui, ó. 10, né? Ele é igual a 2 mais 2 vezes 4. Ó. Então, a divisão euclidiana nos garante isso, né? Que todo número pode ser escrito pelo produto do seu quociente e divisor, mais o resto, né? Certo? Maior ou igual que esse cara aqui, né? Você está fazendo a conta, né? Tipo, 100 dividido por 3. Muito bem. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. Baixa o próximo. Ó. 10 ainda maior que 3. Então, a conta continua. Vamos pegar uma outra conta qualquer aqui. Vamos pegar... 120 dividido por 9. Ó. 1 vezes 9 é 9. Aí, 2 menos 9 é 3. Baixa o zero. Cabe em 3, 9. Que dá 27. Sobra 3. Ó. Então, eu posso reescrever esse 120 como sendo o produto de 9 vezes 13, mais 3. Por quê? 9 vezes 13 dá 117. E aí, fica faltando 3 unidades para alcançar o 120. Em outras palavras, se você passar esse 3 para cá, dá 117. Então, a gente sabe que 117 é múltiplo de 9. 117 é múltiplo de 13. Como isso aumentou 3 unidades, aí esse número deixou de ser múltiplo de 9 de 13. Né? Por quê? Ultrapassou 3 unidades. E assim vai. Se você pegar 119. É 117 mais 2. Então, o que nós teríamos? Que 9 vezes 13 mais 2 seria 119. E assim vai. Muito bem. Muito bem. De maneira genérica, quando você pega então um número e divide por alguém, você encontra aqui um quociente e aqui é o resto. Né? Que é de quociente. Então, a gente tem que esse A vai ser igual a quem? A Q vezes B, ou B vezes Q, tanto faz, mais o resto. Muito bem. Então, esse R, esse resto, né? Ele não pode ser maior ou igual que B. Então, ele tem que ser menor do que B. E a gente está trabalhando aqui com números naturais, a princípio, né? Então, esse A e esse Q aqui são naturais. Certo? Muito bem. Então, nós temos o seguinte, né? Que toda divisão euclidiana pode ser representada dessa forma, tá? Na verdade, isso aqui é um teorema muito importante na matemática. Esse aqui é o teorema da divisão euclidiana, né? Que ela é base para praticamente toda a teoria de números que a gente estuda. Muito bem. Então, agora, tendo visto isso, retornamos para cá, né? O que a gente tem, então? Que todo número é congruente a ele próprio, módulo N. Ué, então vamos lá. Se todo número é congruente a ele próprio, módulo N, bom, o que quer dizer isso? É o exemplo que eu dei do 10 aqui, né? Você pode dividir 10 por qualquer número, e aí no quociente você vai colocando zeros, que sempre vai dar a mesma coisa. Mas, em outras palavras, o que a gente acabou de ver aqui, né? Vou pegar um exemplo rapidinho aqui de congruência. A gente viu que 10 é congruente a 2, módulo 4. Por quê? Porque 10 na divisão por 4 deixa o resto 2. Isso aqui, então, eu reescrevo em termos de divisão euclidiana como? Ó, 10 é esse cara, é o resultado. Então, 10 é 4 vezes alguém mais 2. Lembra que aqui na congruência módulo N, o quociente não é interessante. A gente sabe que esse alguém é 2, né? Ó, a gente sabe que esse alguém é 2. Mas a gente não precisa escrever que esse 2. Eu sei que 10 é igual a 4 vezes alguém mais 2. Bom, então aqui, ó, o que a gente pode ver, né? É, vamos seguir aquele mesmo exemplo que eu coloquei o 0 como quociente. Então, eu sei o que? Que A dividido por N, se eu multiplicar aqui por 0, 0 vezes N é 0, aí deixa o resto A. Então, vamos reescrever isso aqui, ó, dessa forma. Então, aqui eu tenho que A é igual a N vezes 0 mais A. Ah, mas peraí, aqui a ideia não é descartar esse quociente? Ah lá, então o que a gente tem? Que A é congruente a A módulo N. Então, realmente, todo número, ele é congruente a ele mesmo módulo N, certo? Se A é congruente a B módulo N, então B é congruente a A módulo N. Bom, então essa propriedade, ela meio que basicamente fala assim. Dado uma congruência, você pode trocar esses dois casos de lugar que a congruência ainda se mantém. Ué, estranho, né? Bom, primeiro vamos ver o que isso aqui significa, né? Bom, se A é congruente a B módulo N, quer dizer que A pode ser escrito como sendo o produto de N por alguém mais B, certo? O que isso aqui quer dizer? Que B é igual ao produto de N por alguém mais A. Vejam que eu coloquei a letra B, que é diferente de K, porque ele não é o mesmo cara que multiplica N para somar A e chegar em B, são números diferentes, tá? O divisor é o mesmo, né? O divisor é N. Então, vamos lá, vamos trabalhar com esse cara aqui para tentar fazer ela chegar em algo desse tipo aqui. Bom, então vamos lá, o B tem que ficar de K e o A tem que ficar de Lá. Então, menos B é igual a N e K menos A. As propriedades aqui, gente, na matemática, são as mesmas, tá? Ó, isso aqui é a equação, certo? Básico, sexto ano. Só que eu não quero menos B e menos A, eu quero B e A. Então, vamos multiplicar os dois lados por menos 1. Esse aqui é menos NK mais A. Ó, veja que aqui está bem parecido com isso aqui. A diferença é que aqui é N e aqui é menos N. Só que eu quero que aqui seja N, porque a minha congruência é módulo N, não é módulo menos N. Então, vou fazer o seguinte, vou colocar esse sinal do lado K. Então, é N vezes menos K mais A. Ué, mas peraí. O que está escrito aqui, ó? Que B é igual a N vezes alguém, é assim que a gente tem que ler isso, mais A. E outras palavras, B é congruente a módulo N. Ó, B é congruente a módulo N. Ah, então é como se o menos K, ele fosse B, não é isso? Exatamente isso, tá? Então, a ideia é sempre a gente tentar escrever o quê, né? É, o cara, ele é igual ao produto de 2 mais um terceiro. Produto de 2, gente, não significa literalmente dois números. É que se você tiver N vezes K vezes N. Esse é o produto de 2, por quê? Quando você multiplicar esses dois, eles vão virar um terceiro cara, que é um P. Ué, então você quer N vezes P. A ideia é sempre colocar N vezes alguém. Então, poderia ter K, M, C, D, E, F. Ó, tudo produto. Esse produto se transforma em um número só. Então, na verdade, você tem N vezes alguém. Então, a ideia é sempre isso, é você tentar escrever como sendo o P, ele é N vezes alguém, mais o A. Ou seja, B é congruente a A módulo N, tá certo? Então, está provada aí essa propriedade. Vamos dar um exemplo, então, dessa propriedade. O que a gente tem, ó? Que o A é congruente a B módulo N. Então, a gente vai ter que o B é congruente a A módulo N. Vamos escolher dois números aí para serem B e A. Então, vamos fazer a divisão de 50 por 12. Tudo bem? Ó, a gente sabe que 4 vezes 12 dá 48. Então, dá resto 2. Vamos escrever isso aqui, então, como congruência, né? Primeiramente, vamos colocar isso aqui como algoritmo euclidiano. Então, isso aqui é 12 vezes 4, mais 2, certo? Ó, 50 é isso. Quer dizer, então, que 50 é congruente a 2 módulo 12. Ah, então, pela propriedade, o que a gente vai ter? Quer dizer que isso aqui implica em qual outra congruência, né? 2 é congruente a 50 módulo 12. Ué, quer dizer que se eu dividir 2 por 12, o resto é 50? É, exatamente isso. Ah, mas como assim? Ué, vejamos o seguinte, ó. Quem que eu tenho que multiplicar, então? Né? O meu 12. Passo 2 pra cá e passo 50 pra lá. Então, menos 2 é igual a 12 vezes 4, menos 50, né? Multiplico por menos 1 dos dois lados. Veja que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na demonstração, só que agora é com 1. Mas não é menos 12, eu quero 12 aqui, ó. Então, 2 é igual a 12 vezes menos 4, mais 50. Ah, então, peraí. Quer dizer que se eu pegar 2, dividir por 12, aí aqui eu vou multiplicar por menos 4 e o resto vai ser 50? Cara, é mais ou menos isso, né? Só que a gente não vai escrever isso aqui como divisão, porque isso aqui a gente não usa. O quociente a gente coloca é número natural. Então, isso aqui a gente não pode escrever, tá? Coloquei aqui só pra você ter uma ideia. Mas basicamente seria isso, certo? Olha lá, ó. 12 vezes menos 4 é menos 48. Menos 48 mais 50 é 2. Quando a gente trabalha com condoência, a ideia é buscar valores positivos. O que vai acontecer com esse cara pode ser negativo, positivo, é irrelevante, né? Por isso que eu sempre friso a questão seguinte. Não habituar a ficar escrevendo isso como a divisão que a gente conhece, tá? Deixa dessa forma de equação. Porque aqui a gente pode colocar qualquer coisa. Colocar menos 4 na divisão aqui de ângulo não tá certo, né? Porque a gente sabe que ele tem que ser número natural, ok? No quociente. Bom, então, essa propriedade está aprovada e exemplificada.